Item 26, processo 48.500, 23.19, 2.002, 18 e 41.25, 2.000, dígito 22. Liberação das garantias de fiel cumprimento relativas às PCHs Machadinho 1 e Cachoeira Formosa otorgadas por transferência ProPower, diretor de energia limitada, por meio da resolução autorizativa 1.460 de 2008. Diretor-relator, doutor José Jorosa. Em 29 de novembro de 2013, a ProPower, gerador de energia, solicitou a devolução das garantias de fiel cumprimento relativas às PCHs Machadinho 1 e Cachoeira Formosa, tendo em vista o entendimento da diretoria colegiada da ANEL em caso semelhante deliberado em que a alteração do cronograma de implantação não foi condicionada ao aporte de garantia de fiel cumprimento. Por meio de nota técnica nº 71, a ECG, de fevereiro de 2014, fez análise do assunto e, com resposta ao parecer 157, opinou favorávelmente pela liberação das garantias. É o relatório. Procuradoria. Um caso também de liberação de garantia, por entender que não havia previsão normativa, a alteração do controle, a transferência, ocorreu em meados de 2008, quando a resolução 343, que estabeleceu essa exigência, só foi aprovada em dezembro de 2008, ou seja, posteriormente a esse ato, e ainda com o prazo de transição. Então, à luz de manifestações anteriores da procuradoria, a gente entende que não há fundamento jurídico para a manutenção dessa garantia. Bom, nesse caso, agora nós observamos, nós estamos tratando nessa reunião dos três casos possíveis. Primeiro, o doutor Rebe colocando a garantia, o doutor André dando alteração sem garantia, e agora uma que foi exigida garantia, que nós vamos tirar a garantia. Então, trata de solicitação formulada pela empresa Power, para liberação de garantia de fiel cumprimento relativa às PCH Machadinho 1 e Cachoeira Formosa, aportada no âmbito do processo de fiscalização relativo aos termos de intimação 1007 e 10012, ambos de 2011, da SCFG. A interessada baseia no pleito de liberação de diretoria colegiada em 5 de novembro de 13, relativa à alteração de cronograma de implantação da PCH Tamanduá. Naquela ocasião, por meio de Nota Técn 338, a ECG, consubstanciada no parecer 157, entendeu não haver amparo legal para exigência de aporte e garantia de fiel cumprimento. Nos casos de alteração de cronograma de implantação de empreendimentos outorgados com base na Resolução 395, considerando que a exigência do aporte e garantia fiel cumprimento se deu somente a partir da Resolução 343, em dezembro de 2008, a SCG opinou que para os vizinhos outorgados no termo da Resolução Normativa 395, a aplicabilidade da cobrança dessa garantia fica restrita aos casos de transferência de titularidade por força da disposição explícita no artigo 18 da Resolução 343. No caso sob exame, observe que a PCH Machadinho e Cachoeira Formosa foram originalmente otorgados à empresa Rovema, Veículos e Máquinas Limitadas, por meio de Resolução 250 e de 2002 e 166 de 2001, respectivamente. E tiveram suas outorgas transferidas para a empresa Propower por meio de Resolução 1460, em julho de 2008. Conforme pode observar, tanto as outorgas originais quanto a transferência e a titularidade, ocorreram antes da edição da Resolução 343, de modo que aplique-se o presente caso o mesmo entendimento impresso na nota técnica 338 da SCG e, portanto, no parecer 157. pelo exposto e considerando o que consta dos processos, voto por autorizar a SCG a liberar as garantias de fio acumulamento aportadas pela Propower relativamente às PCH Machadinho 1 e a PCH Cachoeira Formosa. É o voto. Em discussão? Bem, eu não entendi aqui, quer dizer, na verdade, em algum momento, nós acabamos exigindo a garantia. Isso, lá atrás, quando ela foi transferida da Rovema para a Propower, nós exigimos. Lá atrás a gente tinha esse costume, exigia-se, mesmo que não tinha um ato legal, a gente sabia que não tinha um ato legal, mas exigia-se. É, colocava como uma condição. Isso, e aí, com essa construção que foi nessa PCH Tamanduá, ela solicitou a similaridade à devolução da garantia dela de fiel cumprimento. Mas se foi uma condição, ela aportou para que liberar? Não estou entendendo. Acho que foi até no âmbito do TI, né? Isso não passou pela SCG, né, Elvi? Aí o agente foi intimado, foi e aportou a garantia, mas acho que não houve uma decisão da agência. Não foi isso? Pois é. Não, na verdade, essa usina, ela foi otorgada e foi transferida de titularidade antes da 343 e sem exigência de garantia de fiel cumprimento. Depois, posteriormente, num processo de fiscalização da SFG, esse processo direto da SFG com a diretoria, nessa análise de penalidade e possibilidade de revogação da outorga, decidiu-se, no processo da SFG, que não iam revogar a outorga, que iam alterar o cronograma. E aí, por meio de ofício, foi solicitado às empresas que aportassem a garantia de fiel cumprimento. Pois é. Não foi uma exigência que foi feita nem na outorga e nem na tacentularidade. Não, mas... Foi feita no âmbito de um processo de fiscalização. Pois é. Pelo que você falou, foi emitido um termo de intimação com vista a revogar a outorga. Isso. Aí, ao invés de revogar, talvez tenha arquivado o TI e diz, olha, mas para eu não revogar e definir o novo cronograma, a condição é que você aporte. Ou seja, ele já tinha lá uma ameaça de ter a outorga revogada e foi uma chance que foi dada, mas agora você não demonstrou ser diligente na construção, nós vamos exigir a garantia. Isso foi uma decisão da diretoria. Foi. Porque a diretoria que arquiva ou não o termo de intimação. Foi. E agora, por que nós vamos liberar a garantia? Só uma pergunta. Você disse que foi por meio de ofício. Esse ofício de quem que... Da diretoria. Da diretoria mesmo? Não, é uma decisão da diretoria, porque só ela pode dar destino ao TI. Não, não. O TI, ok. Eu estou perguntando o seguinte, é que ela falou, foi exigido por meio de ofício o apoio de garantia. É isso que eu estou perguntando. Eu imagino que foi materializado no ofício, mas deve ter sido uma decisão da diretoria. Foi feito um ofício que solicitou ao aporte da garantia. Sob pena de ter a outorga revogada. Isso, aí ela aportou a garantia e depois que aportou a garantia saiu uma decisão da diretoria que alterou o cronograma. E porque ela obedeceu ao ofício. Era isso que eu queria no meu voto. E você já teria conseguido o seu voto. É o que o Gilberto falou. Já aportou. Por que nós vamos liberar essa garantia? Eu não estou entendendo. Está liberando em função de uma outra PCH, que é a Tamanduá, que já tinha aportado e entendia-se que não deveria. Não é isso? Não. É isso. Pois é, mas nesse caso aqui, eu estou repetindo. Eu estou entendendo que você está colocando o TI. O que ela colocou. Tinha uma condição que certamente estava com atraso à construção, num patamar que justificou a emissão, inclusive, do termo de estimação, que é uma fase do processo de revogação da autórgama. Exato. Aí diz, olha, mas nós não vamos revogar porque ele deve ter lá se comprometido com o novo cronograma. Diz, olha, mas como você tem um histórico, digamos assim, de atraso aqui, para que a gente concorde com o novo cronograma e não revogue como está sinalizado no TI, você aporte a garantia. Com o que ele acordou. Concordou. E motivado por isso, estou aqui tentando retratar o que você comentou. A diretoria decidiu, motivado pelo fato de que ele aportou garantia, agora se comprometeu com o novo cronograma, a diretoria arquivou o TI. É que, na verdade, não é com o que ele concordou. Na verdade, não tinha muita opção. Ou ele aportava garantia ou ele era revogado. Ele poderia não aportar e teria revogado. Claro, concordou com o que eu digo, sim. É evidente que ele tinha interesse em continuar, por isso que ele aportou. Mas a decisão de aportar foi ele que tomou, não foi. Ah, não. Eu só disse, olha, se você não aportar, você vai ter a... Eu entendo aqui, nesse caso, que como ele viu um precedente, ele, logicamente, garantia ele fiel ao cumprimento, é em torno de 10% do valor do empreendimento. É um valor significativo que ele tem de custo. Mas será que o precedente também tinha um termo de intimação? Que estava sujeito à revogação? Aquele outro lá, não saberia dizer. Não deve ter tido. O da Tamanduá, não sei. É, eu não saberia dizer. Não, aí precisaria ver melhor. Por exemplo, porque, na minha compreensão aqui, teve uma razão, eu diria, mais forte do que a transferência de controle. Exato. Não é isso? Exato. Porque, olha, tinha uma condição de atraso e foi dito, olha, para você continuar com a outorga, agora é sob nova condição. Ou seja, tem que ter a garantia, foi uma condicionante que foi colocada para ele. Eu estou entendendo que aqui... Exato. Essa informação não é só uma operação. É só uma observação, é que o caso da Tamanduá foi um dos casos em que houve a transferência após a edição da 343. E nós recomendamos que fosse feita, fosse dispensada, na verdade não era, perdão, não era a transferência, era a mudança de cronograma. Então, a mudança de cronograma em que houve a solicitação, uma recomendação de que, de uma área técnica, de que houvesse o aporte da garantia. E nós recomendamos que não. Foi quando foi emitido, inclusive, o parecer da procuradoria. Nós consultamos a procuradoria, a procuradoria entendeu que não, não havia razão para o depósito da garantia, porque ela tinha sido, ela tinha sido otorgada com base ainda na 395. Então, nesse, no caso da Tamanduá, não foi exigido o aporte da garantia. Nós dispensamos. Aí o que a, o que a, essa, o nome da... O que essas duas estão pedindo é analogia com o caso da Tamanduá. Pessoal, eu quero a devolução da minha garantia porque tem uma decisão precedente da diretoria. Mas o doutor Romeu tem razão na questão que nós não sabemos responder nesse momento. É que houve ali uma exigência por conta de um termo de intimação. Mas a exigência é diferente da transferência de titularidade ou da mudança de cronograma, ou o que quer que seja. Veja se eu estou errado. Independente da resolução 343, que foi editada em 9 de dezembro de 2008, foi essa resolução que instituiu a obrigação de garantir. E nós convencionamos aqui no colegiado que todo o cronograma atrasado, caso fosse deferida a alteração do cronograma, independente do empreendimento ser autorizado pela 343 ou não, no caso 395, nós iríamos exigir garantia para fazer a alteração desse cronograma, correto? Deixa eu fazer uma colocação aqui que a minha assessoria passou. No voto do doutor Romeu, lá que tratou, consta que, considerando o interesse da Seron em viabilizar o acesso da PCH Machadinho 1 e o interesse gerador de implantar a usina, cabe o arquivamento daquele TI. E esse interesse do gerador está relacionado à apresentação da garantia de fio ao cumprimento. Então, lá atrás, tinha-se o interesse tanto da Seron, que é a distribuidora, e, por conta disso, nós entendemos que seria importante arquivar aquele TI, mas condicionando a apresentação da garantia de fio ao cumprimento. E ela foi, lá em 2013, que ajudou a viabilizar esse processo de arquivamento. Reforço o que eu disse. Não, não, exato. Quer dizer que, na verdade, não foi uma exigência dentro de uma normalidade em termos de alteração de cronograma. Ah, tá. Não, e ele colocou aqui o seguinte, que a garantia ocorreu antes de setembro, antes da deliberação do TI, ou seja, foi antes para poder arquivar. Exatamente. Para sustentar ou para motivar, em alguma medida, o arquivamento... Então, na verdade, esse ofício não foi da diretoria. Esse foi um ofício, deve ter sido a área de fiscalização que exigiu que ela apresentasse a garantia para dar esse conforto, porque não tinha tido uma deliberação da diretoria ainda. Possivelmente, eu digo possivelmente que eu não lembro... Deve ter sido instruído para isso. Possivelmente a instrução apontar nessa direção. Diz, olha, como tem lá um histórico, digamos assim, de atraso, e queremos ver um compromisso mais firme do empreendedor de fazer valer, talvez tenha sinalizado. Olha, com a porta garantia, a chance, que essa é uma decisão que só cabe à diretoria, imagino que o próprio relator deve ter sinalizado, o aporte de garantia é certamente um argumento muito relevante para não revogar o TORGA e sim renovar ou alterar o cronograma. Imagino, o agente diz, olha, se essa... Vamos dizer, estou aqui desenvolvendo um raciocínio, não me lembro lá como foi. Se essa porta garantia ajuda no sentido de não revogar o TORGA, eu prefiro não correr o risco de ter minha TORGA revogada, eu prefiro aportar as garantias. Então, uma vez aportada a garantia, e afinal de contas, como que está esse empreendimento? Sabemos? Aliás, é isso que eu estou perguntando aqui. Eu também não sei. A sua volta está tudo atrás da DORGA. Agora libera a garantia. É, não, é verdade. Como foi em 2013, que o TI foi deliberado, né? Juroso, você não acha mais... Eu vou retirar de volta, eu vou retirar de volta para trazer todas as informações. É a informação de meu estágio atual. É, eu vou colocar o estágio atual, vou colocar uma série de outras informações. Ô, Juroso, eu acho que a gente podia trabalhar em conjunto, porque nós temos uma situação semelhante, para que a gente não possa estar dando votos distintos para uma situação semelhante. Isso, exato. Eu só quero reforçar, e pelo que eu me lembro das discussões, porque o doutor André, o Juroso também, que está aqui há muito tempo, o Elvi e toda a equipe, que realmente chegou num determinado momento que a ANEL resolveu a cobrar uma efetividade maior no andamento desse empreendimento, que estava otorgado e, em grande medida, estavam patinando. Isso, então, foi um conjunto de ações. Entre eles, verificar aquelas que não estavam acontecendo, emitir termos de intimação para várias, sinalizando que ou ela aconteceria ou teria a concessão revogada. E, nesse contexto, é que vem a ideia da garantia, que eu acho que é um instrumento muito interessante, desde que seja uma garantia que efetivamente garanta. Eu não discordo, não. Não, não, eu estou só resgatando. Eu não discordo da imposição da garantia de fiel cumprimento, não. Eu só acho que, se ela, que não parece muito ser igual à outra, deveria ter o mesmo tratamento. Mas eu vou destrinchar mais esse processo e trago ele com a... Estou juro, alinhado aqui com o Romeu, tem que contextualizar essa questão, e é o que o Romeu procurou fazer agora. Nós tínhamos uma série de empreendimentos atrasados, aí houve uma determinação para que a Superintendência de Fiscalização encaminhasse o TI. O TI equivale a um TN. O TN é um aviso quando a penalidade é pecuniária. E o TI é um aviso quando a penalidade é a revogação da outorga. Então foi uma recomendação para a fiscalização que avisasse a todos que as outornas seriam revogadas. E para dar uma chacoalhada no mercado mesmo. Vamos revogar tudo que está atrasado. Aí nós depuramos aquilo que tinha viabilidade de acontecer, daquilo que não tinha viabilidade de acontecer, de fato foi revogado. Só que como uma exigência, um comprometimento do agente, na linha de que, caso ele argumentasse que mesmo com o atraso, mas já estava em condição de viabilizar o empreendimento, nós tínhamos um interesse comum, que é trazer o megawatt hora no menor tempo possível, foi uma condição que a ANEL colocou. Tudo bem, eu recepciono sua argumentação, mas você tem que me dar uma prova de efetividade. E isso vai ser exigido por meio do aporte garantiz. Mesmo não tendo uma resolução normativa exigindo esse aporte garantiz, o colegiado condicionou arquivar o TI ao aporte garantiz para o empreendimento acontecer. Quer me parecer que esse caso está nesse contexto aqui. Mas era uma das informações importantíssimas, é avaliar quando é que era entrada em operação original, quando que ficou a entrada em operação no novo cronograma, e qual que é a real situação desse empreendimento. Doutor Romero, se o senhor me permite só uma última observação aqui, na verdade duas. A primeira é que o ofício foi encaminhado pelo diretor-geral, portanto, ele executou uma decisão do colegiado. E a outra é que eu quero fazer aqui o mea culpa, porque quando nós instruímos o processo, nós olhamos para, nós nos prendemos à questão do parecer da procuradoria e à nossa avaliação anterior de que não se exigia, ou não se deveria exigir garantias no caso de transferências. e não deixamos de observar esse fato, a razão de ter sido exigido no caso da Tamanduá, a garantia. Então, nós vamos rever a nossa instrução para passar para o relator. Então, doutor Jurosa, retirou o processo de pauta. Próximo. E aí